A senhora triste foi aquela que Jesus Cristo falou A lista chegando a hora, a senhora me tentou Com certeza, mãe e filho, nesse momento chorou A senhora triste, dolorida, curta, gorda, despedida Só conhece o que passou Maria, Alice, meu filho, faz tudo que o mar mandou Pra salvar a humanidade, ele me perteneceu Com as marcas saíram, o seu oce rei feijou Pra cumprir a profecia, naquele santo de Messias Como o pecado amassou As marcas do Rio Jardim Jesus Cristo caminhou Alguém encontra João Aquele que fez o Senhor O idone foi tão lindo E o povo se emocionou Não vem por essa visita Que nas vozes João Batista Jesus Cristo amassou Na mesa da santa senha Jesus Cristo ordenou Ensine o seu contamento E o amor Amém 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 Obrigado.